O Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Eu aprendi A vida é um jogo Cada um por si Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender A vida é cruel Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi Eu me perdi Eu sou um jovem Eu sou um jovem Compris de Selvagem Eu sou um jovem Eu sou um jovem Eu sou um jovem Compris de Selvagem Compris de Selvagem Eu sou um jovem 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 Homem que Mata Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Homem que Mata Capitais do Selvagem Oh, Eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Amém.